Bom dia, hoje eu estou aqui no Parque dos Patins e mais um vídeo para o Talente Menina. Como vocês podem ver, eles soldaram aqui e até pintaram ali que eu vou mostrar para vocês. Eu já até fiz um vídeo para a Suzana e a Vitória reclamando que absurdo tinha nesse parque. E depois a Prefeitura lavou com vários materiais e ficou assim. Eu devo agradecer a Prefeitura, eu agradeço a Prefeitura, espero que vocês venham mais nesse parque. E vocês podem ver que está mudando e eles estão reformando. Ali, na bicicleta, não dá para mostrar, porque eles fecharam aqui a passagem. É... Se inscrevam no meu canal, curtem, cliquem em gostei, que esse vídeo merece curtida, merece like. E... Tchau! Adeus!